Ele teve, escalou, acho que o mérito, depois de dois jogos que o Di Maria entrou bem, nas partidas, muito bem, ele colocou de saída o Di Maria, fez o gol, fez o gol do título. Recebi esse mérito, acho que aí ele foi bem. Escalou meio que o marcador, mas mais técnico, aliás, o Rodrigo Depol foi o melhor jogador em campo. Nossa, como jogou? Rapaz! Jogou muito, jogador, e cresceu demais nessas últimas temporadas, não era isso tudo, mas agora com 27 anos está realmente numa grande fase, está indo para o Atlético de Madrid, inclusive, vai trabalhar agora com o Simeone, e é isso, se o Brasil faz um a zero, dificuldade da Argentina também seria grande, porque o escalou nem é muito parecido. A gente vê isso a Copa América inteira. Faça um a zero, pode ser Equador, Peru, Colômbia, faz um a zero e se protege. Pô, mas o cara tem o Messi, o outro tem o Neymar, peraí. Não, não importa. Porque essa história, assim, que a geração brasileira não é das melhores, a da Argentina também não é, né? Você tem jogadores ali como Guido Rodrigues, Acunha, são jogadores comuns, talhafico, não são jogadores espetaculares, a gente já tem gerações melhores. Se pegar as de 2006, do Brasil e da Argentina, comparar com o de hoje, pega as duas seleções de 2006, que foram a Alemanha, os nomes, os brasileiros e os argentinos. Diferença brutal, brutal. Mas mesmo assim, você tem material humano melhor do que a grande maioria das seleções. E aí entra o trabalho de um técnico. Os Calunha agora tem o passeporto dele carimbado para o Kaká. O que pode ser um perigo, inclusive, porque ele não me parece um cara qualificado para fazer um... para crescer, para fazer avançar, a não ser que ele vá beber de outras fontes, que ele vá ouvir outras pessoas, o que com o Tite não acontece. O Tite fica cercado dos mesmos. É o filho dele, é o Cleber Xavier, agora o Sampaio, que é uma ótima pessoa, mas fica ali só repetindo tudo o que o Tite fala, naquelas coletivas horrorosas. Então, não vai sair disso, gente. Não vai sair disso. Falta ali, como o Arnaldo questionou, alguém que chega e fala, vamos mudar isso aqui, vamos alterar tal comportamento, vamos mudar o sistema de jogo. E eu acho, inclusive, que ele sacrificou muito o Neymar ao tentar deixá-lo numa situação confortável. Porque o Neymar passou boa parte da Copa América, todo mundo volta para o Marca, o Neymar fica lá na frente, né? Como se o Neymar não tivesse que ter outra função. O Neymar no PSG, os melhores momentos dele nessa temporada, na minha opinião, foi jogando, participando do jogo, como 10, vindo de trás, dominando, ficando com a bola, tomando porrada, tomando falta, mas distribuindo o jogo, dando assistência, é fazendo gols, tá? E aí ele pega o Neymar e isola como principal atacante e coloca os outros operários, Gabriel Jesus, Richard, qualquer um. Se o Gabigol entra no time, o Gabigol tem que voltar aqui para marcar, para acertar, porque o Neymar fica lá parado na frente para quando a bola chegar no pé dele, ele vai resolver. Aí quando o Brasil, o que ele fez no sábado, foi bizarro. O Brasil não tinha mais meio campo, ficou com dois homens meio campo, um cara de meio campo, e empilhou atacantes. Aí o Neymar, acho até que ele teve muita iniciativa. Ele pegava a bola e tentava resolver, porque não tinha jogada, não tinha com quem tabelar, não tinha parceiro, todo mundo espetado no ataque. O Gabigol saía para tentar fazer jogada fora da área, até deu um chute, né? Ali do bico direito da área, numa situação dessas, porque era tanta gente ali, uma bagunça. Aquela bagunça tática, na minha opinião, evidenciou o seguinte, ele não tinha a menor ideia do que fazer quando em dificuldade, perdendo por 1x0. Ele não sabia o que fazer. E aí saiu, ficando os pés pelas mãos. Aí você vai lembrar que na Copa do Mundo, também contra a Bélgica, os 2x0 que surpreendem o Brasil, o Brasil depois, na disposição, na qualidade dos jogadores, pressiona, faz um gol e flerta com o empate. Mas também foi bem desorganizado. A equipe não tem equilíbrio para, estou perdendo, mas eu não posso perder a cabeça. O que eu faço aqui? Qual o meu comportamento? O que vai mudar aqui? O que eu tenho que fazer? Mauro, aquele recuo do Thiago Silva para esse canteio, que é simbólico. Tipo, na saída de jogo, um jogador tecnicamente privilegiado recua a bola para esse canteio. Erra um lance meio básico, mesmo com a questão do gramado, mas tem essa pane mesmo. E depois ele se queixou também que a Argentina picotou o jogo. A Argentina fez o jogo dela depois. E vamos combinar que isso vai acontecer toda hora na Copa do Mundo. Vamos picotar o jogo, vamos bater. E aí a gente vai lembrar do amistoso contra a Inglaterra. A Inglaterra com a linha de cinco defensores e ele reclamando na coletiva. Ah, eles só se defenderam. Que bom, foi um amistoso, foi um bom teste na oportunidade. E esse foi um teste também. Agora a Argentina não dava chutão. Saía com toques curtos, envolvia o Brasil, levava a bola para frente, tomava uma falta, parava o jogo, aí bola no Depô. E o Messi não jogou nada, né? Nada, nada. Técnico. A presença dele em campo tem um peso. E perdeu um gol incrível e mais um ótimo passe para o Depô, né? Que fez o lançamento para o Gemari. Mas ali, Mauro, o gol que ele perdeu, perdeu graças ao gramado do Maracanã, como o gol que ontem o Diego Alves tomou, tomou graças ao gramado do Maracanã. O Diego Alves enfiou a mão na grama, enfiou o braço inteiro, quase dentro da grama. Sim, mas ele tentou fazer um gol de futsal no futebol de campo, perdeu a grande chance para sair com maior ainda. Não fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. Não, não, foi mal. Os caras jogaram por ele. Os caras jogaram por ele. Sequer buscou o jogo como nenhum, sem dúvida alguma. Qual?